Em julho de 2019, a TV Cachoeira esteve em Gramado, acompanhando a equipe da Associação de Familiares e Amigos do Down para o lançamento e exibição no Palácio dos Festivais do documentário resultante da primeira Expedição 21. O reality faz parte do projeto Cromossomo 21, criado e liderado pelo educador social Alex Duarte, que já havia falado ao NTSU a respeito. Quando eu vi que esse reduto superprotetor estava minando a autonomia dessas pessoas, eu criei a Expedição 21, que é a primeira imersão para pessoas com deficiência intelectual da América Latina, onde eu levo os jovens para dentro de uma casa longe dos pais e que eles fiquem, durante esses quatro dias, aprendendo a morar sozinho. São quatro dias. Quatro dias, isso. Então, eles estão longe dos pais e nessa imersão a gente simula, Helena, uma sociedade muito mais inclusiva. O que é uma sociedade inclusiva? Onde eu aposto, onde eu acredito, onde eu não desautorizo e eu não dou nenhum diagnóstico ou então um rótulo para essa pessoa, que ela aprende menos que o outro, que ela não consegue acender o fogão, que ela não consegue fazer matemática. Lá na Expedição, eles decidem sozinhos. É cada um por si. Cada um por si. Depois a gente faz a formação das equipes. Eles têm o respaldo. Nós fizemos uma aposta em cada um deles. Em nenhum momento a gente está focando na deficiência. O reality reúne 21 adultos com síndrome de Down em uma casa no Rio de Janeiro, longe da habitual rotina e sem contato com a família. Eles são monitorados e gravados enquanto realizam tarefas, desafios, resolvem conflitos, tomam decisões e são incentivados a ter autonomia e responsabilidade. A cachoeirense Larissa Cerati, de 29 anos, foi selecionada para a segunda edição do Expedição 21 e está ansiosa pelos quatro dias de confinamento, de 25 a 28 de maio próximo. Ela me contou que desde que viu o primeiro documentário, se imaginou e desejou estar lá. E foi aí que se inscreveu e com objetivos em mente. E recebeu a notícia por vídeo do próprio Alex Duarte. E quando ele falou, você está no Expedição 21, eu chorei de emocionada e comecei a vibrar de felicidade. Você queria muito isso, por quê? Ah, eu queria muito, por causa que eu quero conviver, para ter autonomia, para as pessoas com síndrome de Down, para poder morar sozinho. E meu sonho é morar sozinha com meu namorado, ter filhos, ter uma família, na verdade. Eu quero ver minha mãe, meu pai, sentindo muito orgulho de mim, para poder, para poder eles terem confiança em mim, para poder eu morar sozinha. E é isso que eu quero na minha vida, né, que é mais importante para mim, né. E ciente de que durante o reality terá também desafios domésticos, a Lala, como é chamada, está aprendendo a lavar roupa, louça e até limpar a casa. E em tudo, ela tem a parceria e o apoio do namorado Álvaro, de 28 anos. Os 14 anos de namoro dão a ele a tranquilidade e confiança necessárias para ficar longe da amada. Eu quero ficar feliz, quando ver ela, está sempre, eu vou estar na inspeção 21, está sempre, eu vou estar perto de mim, apoiando, é muito amor e muito carinho. Eu estou parceiro com ela, vai para o Rio de Janeiro, é grande sucesso para mim, para ter, para nós casarmos, ter filho e fazer uma boia boa. Tem que ter, né? Isso, né. Vai ficar na torcida por ela, é isso? Com certeza que eu vou. Os pais da Lala, além de muito orgulhosos, também estão entusiasmados com a oportunidade que a filha terá. Oportunidade que eles entendem como novas, boas e promissoras possibilidades. Eu estava pensando, quando ela recebeu a notícia, que quando ela nasceu a gente saiu logo a procurar tudo o que pudesse saber sobre síndrome de Down e a gente encontrava muita impossibilidade. Não pode isso, não pode aquilo. Então, essa experiência, e é um experimento científico, é mais uma oportunidade, mais uma possibilidade, não só para a Larissa, mas para todas as pessoas com alguma diferença, né, seja síndrome de Down ou não, porque é um futuro de possibilidades que a gente enxerga, para todos. A Lala hoje é um exemplo, né, para as demais famílias e tudo, de como deve-se fazer, não se assustar, vamos dizer, né, com os simples fatos de eles serem em Down, nós temos é que nos preocupar e buscar, incentivar, é as possibilidades, as capacidades. E assim, esse programa do Alex é sensacional também, né, pra quem já está mais por dentro, né, é, eu acho que é como a Valkyria disse, ela vai voltar de lá melhor ainda, né, vai fazer muito melhor pra ela.